Olá, você que me assiste, eu sou a Regina Arraco, pioneira do pompoarismo no Brasil. O que é o pompoarismo? É uma técnica especial de fortalecimento muscular genital, que fortalece o canal vaginal e fortalece a região como um todo. É milenar. Há mais de 5 mil anos já se falava sobre isso. No livro Filosófico Tal, por exemplo, e outros. Agora o que eu posso falar para vocês é que ele vence a época, vence o tempo. Porque é fantástico para a mulher. A mulher que descobre a ginástica íntima com as técnicas do pompoarismo, ela é uma mulher feliz e ela é casada e tem uma relação com um homem felicíssimo. Porque fortalece muito essa região, promovendo assim um prazer muito grande para o casal. Mas não é só isso. Trabalha a saúde íntima da mulher, protegendo contra incontinência fecal, incontinência urinária, prolapso uterino, infecções reincidentes. É saúde pura. Além de um terceiro elemento que quase não se fala, mas que é importantíssima. A energia vital. Porque toda mulher que faz esse treinamento, ela tem a energia em alta. E ela tem bom humor. E ela trabalha mais, ela se desenvolve mais, ela se diverte mais. Porque ela está disposta e essa disposição vem do aumento dessa energia. Eu aconselho a todas as mulheres treinarem. E sabe o que é legal? É que eu tenho professoras do método e eu tenho uma professora em especial. Que é a Osilene. A Osilene, eu estou aqui, o Gregório de Souza. Para não esquecer nenhum dos sobrenomes da moça. Olha, ela mora em Ipiranga de Goiás. A Osilene é uma professora ativa, disposta, estudiosa e excelente. Feliz da mulher que fizer um curso com a Osilene. Certo? Então fique atento que a Osilene vai colocar todos os dados de contato aqui embaixo do vídeo. E vocês vão gostar de conhecer. A Osilene é uma ótima professora. Vocês estão em ótimas mãos. E vocês vão perceber que tem uma diferença incrível de treinar com o apoio de uma profissional. E a Osilene é das melhores. Então, não deixe de entrar em contato. Saber dos cursos. Saber da disponibilidade da professora. E vocês vão amar. Não somente o curso em si, como os resultados que são duradouros. É para a vida toda. Certo? Um beijo grande para todo mundo que está me assistindo. Prazer, saúde e energia. É tudo que uma mulher precisa para ser feliz.